Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir como quem nada quer Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez Falando sério, eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas E nada mais, falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimento Não quero seu amor por um momento E ter a vida inteira pra me arrepender Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir como quem nada quer Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo de fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério, eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimento Não quero seu amor por um momento Não quero seu amor por um momento E ter a vida inteira pra se arrepender Falando sério, eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais um na sua cama E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimento Não quero ter você por um momento E ter a vida inteira pra se arrepender E...